Muita gente acha que a gente casou depois de Cobras e Lagas. Não, a gente já era casada um ano e meio. Um ano e meio, a gente já era casada, mas muita gente acha que a gente se conheceu durante a novela. O que foi bom. E essa novela foi a primeira vez que a gente contracenou. E eu acho que foi importantíssimo pra gente chegar nos outros casais que a gente fez, né? Porque os personagens davam muito certo, mas a gente tinha um desencaixe que era esquisito. É impressionante isso. Eu acabei a novela jurando que eu nunca mais trabalharia com ele. Eu falei, cara, não vai dar certo. Eu não quero. Já somos casados, ainda tem que trabalhar, negociar como é que vai ensaiar, como é que vai fazer a cena. Foi uma obra, né? A gente jurou que não ia mais. Você não testa a minha paciência porque eu já estou no meu limite. Eu não quero casar com você. Eu não quero e não vou. Ah, vai. Ora, se vai se tá esquecendo que eu posso te deixar na miséria, tá? Que eu posso acabar com a sua vida, que eu posso te botar atrás das grades, tá esquecendo? Hum, você não faria isso. Você não teria coragem. Olha aqui, chega! Funcionava muito bem cênicamente. Muito bem. Tanto que as cenas eram lógicas. Tanto que a gente tá aqui falando com vocês sobre... Tem 20 casais, nós somos um desses, né? Quer dizer, é um foguinho. Funcionava muito bem quimicamente, cênicamente. Mas acho que o bastidor não era tão legal. Eu acho que a gente tinha pouco tempo de casado. Então não tinha um amadurecimento enquanto casal. Que no final das contas o saldo foi muito positivo pra carreira. Mas pra nossa vida, tanto que não foi bom que a gente separou na sequência. É, mas tem um negócio que outro dia eu tava revendo as cenas e tem uma coisa muito interessante. Eu acho que o nosso jeito de ensaiar, quando a gente discordava de um jeito de fazer cena, quando a gente reclamava um com o outro do tom de alguma coisa, acabava que ajudava a cena. Sim. O jeito da gente fazer era preenchido também, às vezes até com pedido de desculpa, sabia? No jeito de fazer. Tem uma generosidade na hora de chegar em cena, que ela aparecia e que é muito importante isso. Porque independente do jeito que você negocia de fazer a cena antes, o negócio na hora de filmar o que é que você oferece pro outro. Eu não caio mais nesse seu feitiço não, Ellen. Eu vou casar com a Kika e não tem nada que você possa fazer, tá ouvindo? Tem certeza, Foguinho? Nada? Nada mesmo? Vem, Foguinho. Me faz sua. E no Cobras e Lagartos a gente queria acertar. Acertamos. Sim. Mas esse desejo de acertar trouxe com certeza. E eu acho que uma coisa que eu diria, a gente descobriu ali em Cobras e Lagartos e que a gente levou pro resto da nossa vida, assim, de trabalho junto. Acertando no quê? No trabalho, filho! E em vocês também! A gente descobriu que quando você vai trabalhar com uma pessoa que você tem muita intimidade, o cuidado no lidar com a pessoa tem que ser triplicado. Porque senão você expõe a pessoa, você se expõe, você expõe a relação de vocês. Como a gente também trabalha muito com amigo, né, a gente entendeu isso lá em Cobras e Lagartos, a gente trouxe isso pra nossa vida, inclusive nossas relações com os nossos, não só entre a gente, mas como a gente trabalha com os nossos amigos, assim, não é só porque eu sou amiga da minha diretora, por exemplo, que é diretora artística da novela, que eu vou ultrapassar o limite. Pelo contrário, eu vou ter que ter mais ainda delicadeza ao lidar com ela pra não atravessar o limite da intimidade e expor essa profissional, né? E aí eu acho que Cobras e Lagartos foi uma escola pra gente lidar, como lidar, porque não é fácil. A gente conhece um monte de casal que, independente de serem atores ou não, né, a dupla, né, de que fala, nossa, Deus me livre trabalhar com meu marido. E eu falo, meu Deus do céu, eu falo, vou trabalhar com meu marido, eu não posso trabalhar bem. O que eu disse lá em Cobras e Lagartos, é, eu desdigo tudo agora. Quanto tempo a gente perdeu, né, Foguinha? Ah, eu quero mais. O que foi que eu fiz? Você fez o que você deveria ter feito. Você não gosta daqui, cara. Você nunca gostou de mim que você gosta, que você sempre gostou. Agora vem, aproveita. É, sou toda sua, Foguinha. Um dos assuntos que a gente compunga, assim, é sobre a importância da educação na nossa vida. Na vida dos nossos filhos, da nossa formação, de conteúdo, cultura. Não é uma distinção. A educação é o que está à frente, é o mais importante, é o nosso foco. E a gente não abre mão disso. Então, sem dúvida alguma, a cultura, a educação, a formação, a literatura, cinema, são temas que unem a gente. Hoje em dia, depois de 16 anos de casamento, as diferenças da gente, acaba que servem como complemento. O que a gente diverge é bom também, porque tem um outro ponto de vista e a gente vai ficando mais maleável. Mesmo que, a princípio, você rejeite, né? Porque, às vezes, assim, pensa isso. Passa um tempinho, o afeto vai transformando isso. Isso eu acho super legal. Talvez as nossas diferenças, elas sejam mais de personalidade. Você é mais introspectivo, eu sou mais extrovertida. Ao mesmo tempo, eu sou muito passional, eu sou muito sensível, eu sou mais fechado. São diferenças... É, mas aí é isso. Eu mais racional, você mais atirada, é bom, porque eu digo assim, ah, deixa eu ser um pouquinho mais atirado hoje aqui, e você, um, vou recuar aqui um pouquinho para pensar um pouquinho mais. É, tem um equilíbrio. Isso, esse equilíbrio a gente foi conquistando ao longo dos anos, eu acho.